Fala pra mim, Criador Me diz em que tempo eu estou Pois a angústia que invade o meu peito Transformou a alegria em dor Meu desejo é de te encontrar Visitar e as canções escutar Mas não sei se é o tempo que estou A força que se acabou Se for tempo me ajude, Senhor Se a força me enche, me guia Me leva que eu vou Se for tempo me ajude, Senhor Se a força me enche, me guia Me leva que eu vou Eu vou falar, ó Senhor Eu estou sentindo muita dor Da minha alma que quer só louvar Mas não consegue se libertar Nesta prisão que eu estou Deus me deu a chave em minhas mãos Eu preciso encontrar essa língua Se for tempo me ajude, Senhor Se for tempo me ajude, Senhor Se a força me enche, me guia Me leva que eu vou Me leva que eu vou Se for tempo me ajude, Senhor Se a força me enche, me guia Me leva que eu vou Se for tempo me ajude, Senhor Se for tempo me ajude, Senhor Se a força me enche, me guia Me leva que eu vou Existe aqui várias canções Pra te exaltar Te glorificar Tentando te agradar Porque se quiseres Tu pode nos libertar E se contarmos de verdade E de coração Tocarmos na sua ola Com essa canção Tu aceitará A nossa glorificação Glória 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 A Jesus Quantas vezes nós cantamos Que a tristeza vem E tu nos socorre E tu sempre vem E nós esquecemos De dizer Glória Nós se cantamos De verdade E de coração Tocamos Nossa onda Com essa canção Tu aceitará A nossa glorificação Glória 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 A Jesus Glória Glória A Jesus Glória 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 A Jesus A Jesus Glória 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 A Jesus Glória 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 Deus, se o vento vier, vou ficar de pé Pois tu és fortaleza, rocha dos meus pés Se tu estás do meu lado, então Eu não desisto não Deus, o vento tentar me afastar Pra eu não mais te escutar E nisso me leva a chorar Paz, tu não me amando não Eu posso sentir seu amor Dizendo contigo eu estou Oh Deus, tu és o motivo da minha canção Não te perco, não paro, não desisto não Vou lutando até chegar o fim Deus, se o vento vier, vou ficar de pé Pois tu és fortaleza, rocha dos meus pés Se tu estás do meu lado, então Eu não desisto não Não vou, não vou, eu não vou desistir Ouve o meu clamor aí no céu Eu não desisto não Você ouviu No rosto a lágrima que caiu De uma alma que se feriu De uma batalha que se agravou Ninguém viu O momento que você caiu Foi nessa hora que alguém te feriu Não vale da morte, você passou Não pode desistir Não pode desistir Não pode recuar Mas Deus do céu te viu E vai te resgatar Você nunca perdeu Uma guerra com Deus Nas mais longas batalhas Tua alma venceu Tu és filho de Deus Um guerreiro do céu Levante-te o espalá E vai pra batalha Amém de Deus O Senhor viu Quando teu coração se dividiu Com tua voz a Deus Tu pediu Para acabar com o sofrimento Para acabar com o sofrimento teu Ninguém olhou Pra tua alma quando ela chorou E o sofrimento só se aumentou O tempo passou O tempo passou Você não viveu Não pode desistir Não pode recuar Mas Deus do céu te viu E vai te resgatar Você nunca perdeu Você nunca perdeu Uma guerra com Deus Nas mais longas batalhas Tua alma venceu Tu és filho de Deus Um guerreiro do céu Levante-te o espalá E vai pra batalha Você nunca perdeu Uma guerra com Deus Nas mais longas batalhas Tua alma venceu Tu és filha de Deus Uma guerreira do céu Levante-te o espalá E vai pra batalha Homem de Deus Mulher de Deus Uma guerra com Deus Soldado ferido Soldado de guerra Estás abatido Te feriram na guerra Você me clamou Me clamou Você me chamou E hoje eu vou te enviar Vou te enviar E eu te enviarei Um anjo Um anjo É pra te ressaltar Um anjo Um anjo Vem pra te salvar Um anjo Um anjo Pra te ajudar Te ajudar Filha Espera Que eu vou te ajudar Vou te ajudar A sua guerra Eu vou ganhar Eu vou ganhar Sozinha chorou Eu chorei Você me clamou E hoje eu vou te enviar Um anjo Eu te enviarei Um anjo Um anjo Um anjo Um anjo Pra te resgatar Um anjo Um anjo Vai pra te salvar Um anjo Um anjo Um anjo Um anjo Pra te ajudar Pra te ajudar Pra te ajudar Me ajudar, Senhor E hoje eu te enviarei E hoje eu vou te enviar Enfim a gente, Senhor Eu te enviarei Um anjo 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 Onde tá os seus pés? Qual caminho tu pegou? O Senhor é reto? O Senhor é reto Seja crente de verdade Ande em santidade Fique firme no temor O Senhor é reto O Senhor é reto Bendito será Bendito será A tuas mãos O que você fizer Bendito será Os teus pés no monte Jeresim Bendito será A tuas mãos A tuas mãos Não prosperar Não prosperará Os teus caminhos Os teus pés no monte Jeresim Bendito será Bendito será A tuas mãos As tuas mãos O que você fizer As tuas mãos As tuas mãos A 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 tuas mãos O vento sempre bate E as guerras se levantam A solidão às vezes vem Eu sei que eu vou chorar Mas se eu chorar Os anjos me acompanham E se eu clamar Deus ele me ouvirá Porque Deus me ama Ele quer assim E se eu clamar Ele estará olhando para mim Porque Deus me ama Ele quer assim E se eu chorar Ele estará olhando para mim E as guerras só aumentam E o choro nunca cesta A prova que se levantou Vai me fazer chorar Mas se eu chorar Os anjos me acompanham E se eu clamar Deus ele me ouvirá Porque Deus me ama Ele quer assim E se eu clamar Ele estará olhando para mim Porque Deus me ama E se eu clamar Ele quebra assim E se eu chorar Ele estará olhando para mim Ele estará olhando para mim Quantas vezes tu chorou Pedindo a Deus para te ouvir Quanto tempo esperou Uma promessa se cumprir Uma promessa se cumprir Mas tua alegria foi embora E pede a Deus para te ouvir Oh meu Deus Quando será a hora De eu cantar e ser feliz Tá escrito assim Irmão Deus é nosso amigo E é fiel E aqui hoje em forma de canção Descerá uma bênção Descerá uma bênção lá do céu Que vai alegrar teu coração Na glória Na glória Deus ouviu tua oração O tempo da vitória já chegou Até o respeito vem se levantou 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 E a glória é que vai ganhar Agora não precisa mais chorar O tempo da vitória já chegou O tempo da vitória já chegou Até o respeito vem se levantou A tua guerra ele vai ganhar Agora não precisa mais chorar O tempo da vitória já chegou A tua guerra ele vai ganhar Até o respeito vem se levantou Até o respeito vem se levantou E a tua guerra ele vai ganhar E a tua guerra ele vai ganhar Agora não precisa mais chorar Agora não precisa mais chorar Esse vento forte me deixou assim Sem forças pra lutar, sem acreditar Tirou minha fé, tirou minha paz Me deixou aflita, só me faz chorar Será que vai passar? Acho que eu não vou suportar Se Deus do céu não me olhar A tempestade vai me levar Se tivermos comunhão Pra abração e exaltação Hoje Deus dá ordem Para o vento, o vento para Seu mar levantou Com fúria pra derrubar Hoje Deus dá ordem A queda de mar Tudo vai passar Tudo vai passar Tudo vai passar Por isso hoje Ele vai te dizer O vento para a queda de mar 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 Amore Se a tua fé não alcançar o milagre, busca a comunhão Que Deus vai te ajudar, te arrancar o chão Porque a vitória é a dor, cuidando a tua mão A lágrima não quer cessar, nem o chuva no lar, o desespero tom E a dor não quer passar, não pense em tudo acabou Porque eu já comecei, não pense em desistir Porque eu não vou deixar, não pense em fora as mãos Porque eu vou terminar, não penso em terminar Começo a entrar na comunhão, porque eu vou mandar Um anjo te tocar, para poder provar Que estou contigo em tudo e não vou te deixar E hoje eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo E hoje eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo É um anjo do amor 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 Não pense em tudo acabou Porque eu já comecei Não pense em desistir Porque eu não vou deixar Não pense em fora as mãos Porque eu vou terminar Porque eu vou terminar Comece a entrar na comunhão Porque eu vou mandar Um anjo do amor É um anjo do amor Para poder provar O quanto eu te amo Eu te mando um anjo E hoje eu mando um anjo Para provar o quanto eu te amo Eu te mando um anjo É um anjo do amor É um anjo do amor É um anjo do amor É o anjo do amor Escuta na comunhão O que eu vou cantar E tocar nesse violão Como no céu o sol se ilumina Para Deus a sua alma brilha Ó meu querido irmão Prostou os seus joelhos e orou Pedindo a Deus uma resposta Falou que vai embora e não aguenta tanta prova Não aguenta tanta solidão Mas numa folha eu descrever a sua vida Você chorava Um anjo do seu lado que aliviava Toda essa dor trouxe essa canção Então vai Aonde você for Eu sei que eu vou Sou um anjo amigo que Deus te enviou Pra te proteger Eu nos escudo do amor Então vai Aonde você for O que Deus vai estar O que Deus vai estar Eu não tenho as andas Eu estou de voar Deus me trouxe essa canção Só pra te provar Que Ele te ama Então vai Então vai Aonde você for Eu sei que eu vou Sou um anjo amigo que Deus te enviou Pra te proteger Eu sou um anjo amigo que Deus te enviou Eu sou um anjo amigo que Deus te enviou Eu sou um anjo amigo que Deus te enviou Moço de Deus Tu estás tão provado As guerras em si Tem te derrubado Nas madrugadas tu tens Se lamentando com Deus Não, não, não chore Um anjo vai cuidar de ti Tudo, tudo passa E essa guerra também passará Louve e cante Porque o louvor chamou o Senhor para bem Perto de ti Moça de Deus Eu sei que é difícil Mas espera em Deus Porque Ele vem vindo Enquanto a exaltação Vem com a tua vitória Vem com a tua vitória Irmão Por isso não chores O anjo vai cuidar de ti Tudo, tudo passa E essa guerra também passará Louve e cante Porque o louvor chamou o Senhor para bem Perto de ti Perto de ti Não, não, não chore Um anjo vai cuidar de ti Tudo, tudo passa E essa guerra também passará Louve e cante Porque o louvor chamou o Senhor para bem Perto de ti Perto de ti Perto de ti Já não se ouve o canto Daquele pássaro querido Já não se vê o brilho Daquele céu tão bonito Já não se vê a beleza Da terra que eu andava O vento levou embora A vida que eu amava Mas o Senhor sempre diz pra mim Ele diz pra sempre Aguente firme até o fim Não importa, amém Se não floresce a figueira Não importa, amém Se não há fruto na videira Não importa, amém Se é que eu não tiver riqueza Só importa, amém Tua porção em minha mesa Quando estou cantando A voz está fechada Mas quando estou sorrindo A minha alma chora Mas eu estou confiante Por isso sigo em frente Deus em minha vida Já é o suficiente Mas o Senhor sempre diz Pra mim Ele diz assim Aguente firme até o fim Não importa, amém Se não floresce a figueira Não importa, amém Se não há fruto na videira Não importa, amém Se é que eu não tiver riqueza Só importa, amém Só importa, amém Tua porção em minha mesa Sei que eu vou chorar nessa vida Em meus caminhos não terá autonomia O inimigo vai tentar me destruir Mas com a força de Deus vou resistir Eu sei que o tempo terá suas cortinas Estou embaixo, amanhã estarei em cima Mas a verdade é que eu não vou desistir Na pobreza ou na riqueza Na pobreza ou na riqueza Eu vou morrer Não importa, amém Se não floresce a figueira Não importa, amém Não importa, amém Se não há fruto na videira Não importa, amém Se é que eu não tiver riqueza Não importa, amém Só importa, amém Tua porção em minha mesa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se inscreva no canal Se inscreva no canal